Eu sou bem honesto. É o sonho de, eu acho que da maioria dos meus seguidores, né, da juventude, virar policial militar no Rio de Janeiro. Eu não aconselho por causa das condições. Eu acho que é um sofrimento muito para a família, um sofrimento para o indivíduo, falta reconhecimento, eu acho que a mudança não está ali na ponta da lança. Acredito que hoje a corrupção está tão grande na alta cúpula da polícia militar que aquele cara honesto, aquele cara que quer fazer diferente, se ferra. Você também tem esse pensamento aqui em São Paulo? Você vai ficar bravo comigo, eu vou discordar de você. Eu discordo porque eu acho que todo mundo que quer ir para a PM do Rio tem que ir sim, eu recomendo, e todos têm que fazer o que você fez. A gente precisa de mais você. Não, mas tem que ter gente corajosa, a juventude está aí para isso. Entendeu? O cara que quer ir, ele tem que ir, e se ele ver coisa errada, ele tem que botar, é para fuder. Entendeu? A gente tem que ir para a polícia, o que a gente não pode deixar de ir para a polícia. Porque os ratos continuam mandando. Tem que começar o processo de expulsão de rato. Quem é correto trabalha e o rato que corra. A gente tem que estar aqui na internet ganhando poder e crescendo para as raposas. Você sabe do que eu estou falando? Aquelas raposonas que estão lá embrenhadas lá em cima, mamando nas tetas há anos, para enxotar eles. Porque se não enxotar essa podridão, não tem como fazer segurança. Tem que aposentar, tem que pegar, sabe, aposentar. Ó, quantos anos você tem? 55, 60? Cara, 60 não é mais na polícia. Se tu está com 60 na polícia ainda, é para ter algum outro interesse. Porque tu não está com vontade de correr atrás de vagabundo. Vai dar aula na faculdade, vai desenvolver outra atividade intelectual, vai ser advogado, secretário, qualquer coisa. Mas para ser polícia, você tem que ter um motivo. Então, assim, eu acho que a gente, a molecada, a gente precisa dos melhores na polícia. Se você é muito inteligente e tem condições de ir para a USP e você quer ir para a polícia, vai para a polícia. Porque, tipo assim, o pensamento dele é foda. Foda. Respeito e posso até mudar minha concepção sobre isso. Mas, cara, o sofrimento é tão grande. O que eu passei? O que a minha família passou? Eu passar, dane-se. Eu sou responsável por isso. Agora, o que a minha família passou? Pô, eu tive que tirar meus pais de onde eles moravam, amavam. Meu pai, a única honra do meu pai, da minha mãe, é ter... Meu pai hoje recebe, acho que 1.200, 1.300 reais. Minha mãe é recepcionista. Minha família é bem humilde. Minha avó é pensionista, recebe, acho que, um salário mínimo. Minha família é muito humilde. Eu tive que tirar... O maior prazer do meu pai foi ter comprado, há 27 anos atrás, Um imóvel que financiou, acho que há 30 anos, a vida toda, lá. E eu tive que tirar meus pais desse imóvel, que é um apartamentozinho, pequenininho. Acho que o apartamento é um pouco maior do que esse estúdio aqui. É bem pequeno. Eu tive que tirar meus pais da maior honra deles, por causa do meu trabalho. E quando eu vejo a garotada falar pra mim, Pô, Gabriel, eu quero ser igual o da Cunha, quero ser igual você, combater. Eu fico pensando, cara, e sua família, irmão? Será que você vai ter suporte pra conseguir suportar a pressão? A pressão. Porque não adianta nada ir entrar lá e também lembrar. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Vai pra cima, pra cima. Vai lá, chuta, denuncia, cotovelada, dedo no olho, mordida, vale tudo. Mas olha só, mas pra virar um da Cunha, de fazer operação, liderar a operação, virar delegado, tem que estudar muito. Tem que estudar, cara. É por isso que um garoto virar, entendeu? Um garoto de 18, 19 anos, virar policial, igual eu virei, passei com 19 anos. Talvez, se eu tivesse estudado, virasse delegado, eu ia conseguir ter um impacto maior na polícia. Do que um soldado da polícia militar que bate de frente com o coronel. Pô, mas o trabalho que você fez pra um soldado, você tá entendendo? Eu acho que é um trabalho... Bota em forma esse soldado aí, tenente. A gente tá na reserva. E assim é... Mas a honra militar nunca a gente esquece, né? Nunca, nunca, nunca. Um homem sai do exército, mas o exército não sai do homem, né? Sempre, né? Então, assim, ele é soldado e ele foi peitar a alta cúpula por questões de corrupção, questões erradas, é muita coragem. Porque pra um cara muito maior como eu, que sou delegado, titular, muito maior dentro da polícia, pelo amor de Deus, tem que me entender, tem que me entender, tem que me entender, tem que me entender. Então, assim, ainda assim, você, perante a administração, você não tem força. É, só que agora eu acho que esse novo elemento, que são as mídias sociais, eles são a força de vocês. Sim, ajuda muito. Eu acho que o Gabriel e você, tá conseguindo peitar essa podridão, vamos dizer assim, porque vocês têm milhões de pessoas que te acompanham. Milhões de pessoas, sem os seguidores a gente não é ninguém. E é isso que eles têm que entender, que depende deles a mudança. Sabe, os seguidores deles e os meus, ó, quem tá olhando aí, quem me segue, comece a seguir o Gabriel agora, entre as três redes dele, Facebook e tudo, e quem segue ele também pode vir, que a guerra é a mesma. Porque, olha só, a gente vive uma guerra cultural, Monarca. Você passou a ter, sinceramente, uma visão, sei lá, um pouco diferenciada da polícia, ou começou a entender melhor o trabalho da polícia com o nosso trabalho? Cara, eu acho que, eu sempre meio que, eu entendi a polícia, eu não sou, eu nunca fui... Não, ele é bem light, ele é... Ah, é? Eu nunca fui de ter medo da polícia, tá ligado? Ah, legal. Eu conheci Monarca em pouco tempo. Mas assim, pros caras desenham, porque Monarca é usuário de cannabis, desenha uma imagem que não tem nada a ver. Verdade. Pelo amor de Deus, cara, sabe? É, eu sempre entendia a função institucional da polícia, então eu não via com maus olhos, tá ligado? Bacana. Eu sempre defendia, inclusive. Você entendeu? Ah, eu sou usuário, eu tenho que odiar a polícia? Mas você não acha que tem um monte de polícia que acha que qualquer usuário odeia ele só porque ele é polícia? Porque o cara é usuário? Então, um é usuário, outro é polícia, é inimigo? Sim, sim. Mas tem muito usuário que odeia. Sim, mas... É da cultura do usuário não gostar. Mas você entende que a polícia, olha só. Pra polícia, tanto faz como tanto fez. Infelizmente. A gente tem que mudar, olha só, você... E tá errado. Eu também acho, porque é a parte da estrutura pública. O que muda são os deputados federais, entendeu? Não é a polícia, não é o delegado da Cunha, não é o soldado Gabriel Monteiro que vai mudar. São os deputados federais. Sim, mas uma coisa que eu acho que vocês trouxeram pra discussão pública, e pra mim, que fez diferença pra mim, foi uma esperança de que agora a polícia tem novos representantes. E não são representantes escolhidos pela organização. Pelo povo. Isso. São representantes... Pelo povo. Legal o que você falou. Pelo povo. Isso é legal. Boa. Caralho, eu achei que ia ser preso, estão me aplaudindo. Que isso, que momento, hein? No máximo, vai ser... Não, cara, genial. Genial. É genial. O que ele tá falando é o seguinte, a liderança da polícia tá sendo escolhida na rede pelo povo. É uma forma de democracia direta. E isso é totalmente diferente do que a gente via antes. Direta mesmo. Direta, cara. Direta mesmo. O cara que te segue, o cara que... Porque hoje a democracia da polícia é indireta. Quem coloca? Quem coloca o delegado... São os políticos. Isso, a política sempre manobrando tudo. E os policiais literalmente abaixando as calças por conta de cargos. Faz qualquer coisa, lambe o pé do político pra tá num batalhão melhor, numa delegacia melhor. É nojento. Tem que se rastejar. É nojento. Tem que se rastejar, ficar fazendo ligação, pedido. É muito difícil trabalhar com meritocracia porque tem muita ingerência. Ingerência na distribuição de cargos. Você já sofreu muito com isso dentro da... A vida inteira. Já sofrendo agora. Eu nunca trabalhei... Tá sofrendo agora. Sabe aquela delegacia bonita, do bairro bom, que entra... Sabe aquela delegacia... Delegado, mano. Não sei nem onde fica, velho. Não sei nem onde fica essa porra aí. Da Cunha, eu trabalhei... Só pra casa do caralho. Ó, negão. Exército, né? Vai pra lá. E tu volta da guerra e fala, caralho, matei o cara, tô vivo. Agora eu vou pra aquela bonita. Não, porra, tu foi bem na quebrada, vai pra outra. É a máxima. É a máxima. É a máxima. Burro bom, carga nele. Carga nele, cara. Ó, as costas do negão é larga, velho. Manda ele trabalhar que ele aguenta. Papo reto, papo reto, papo reto. Já pegou muita carga, né, negão? Muita, cara. Já me fudiu, velho. Já me fudiu pra caralho nessa polícia, velho. Tomei no cu já. Ele tentou, mas não foi, não. Ele absorveu pra ele. Não, não, não. Essas cargas, não. Na polícia, cara. Mas, tipo, já veio algum politicão que queria meter carteirada pra cima de você? Em algum movimento? No começo você toma. Quando você começa a ficar polícia velho malandro, que você sabe que vai ter ingerência, você já leva a imprensa todinha junto. Entendi. E aí você leva a imprensa, político detesta a imprensa. Entendeu? Você vai dar uma cana, já vai que a imprensa... Sabe que vai ligar o fulano no ciclo, vai ter ingerência? Vai que a imprensa. Quando o cara ligar, você chama a imprensa, fala, atenção, vem todo mundo daqui, ó. O fulano tá ligando pra soltar o cara. Fala com ele. Vou falar o nome dele. Isso aconteceu recentemente com um deputado estadual, Gustavo Schmidt, usuário de drogas. mas fica alucinado e começa a desrespeitar todo mundo, até mesmo os seus convidados numa festa. Ele tava fazendo festa na pandemia, aglomeração, no pior momento da pandemia, e a vizinhança querendo dormir, não conseguindo, porque três horas da manhã, aquele barulho absurdo, a polícia chegou de boa. Pô, nobre deputado. A formalidade do procedimento. Tem que abaixar o som, tudo procedimento, por favor. O cara foi e deu um soco na cara do polícia. E deu um soco na cara do cara? Caralho. Ele tomou porrada do meu antigo estúdio, que era perto dele, de Camboinhas, até a central de flagrantes do polícia. E lá dentro ele tomou porrada do polícia. Tá errado o policial. De respeito à delegada. Uma delegada que hoje trabalha na 12ª DP. Gente boa, trabalhadora. Menina entrou na polícia com 26 anos também, delegada. 23 anos, entrou com 23 anos, uma delegada estudiosa, honesta, humilhou a mulher, porque ela é mulher e delegada. Olha que coisa horrível. Pela lei, eu acho que ele não deveria apanhar dentro do carro da polícia. Não, mas ele tentou, ele tentou bater nos policiais. Dentro do carro? A todo momento. Entendi. Dentro da delegacia, ele foi pra cima do policial. Sério? É. Esse cara tava com muita droga no sistema. O policial não deliberadamente bateu nele, porque ele deu um soco. Entendi. Ele ficou tentando a dirigir os policiais, cuspindo, humilhando, ultrajando os policiais. E quando chegou na delegacia, tentou fazer a mesma coisa com uma mulher delegada. De 1,60m. Caralho, ó. Eu arrebentaria a cara desse cara. Sim. E recentemente, isso aconteceu tem uns 6, 7 meses. E agora, semana, eu acho que retrasada, fez a mesma coisa. Como é que pode, cara? Isso não dá nada pra ele lá? O conselho de ética da LERJ tá na hora de tirar esse cara daí, né? Mas como que o conselho de ética vai tirar se eles são tudo pior? Não, mas ele é demais. Ele é demais. Deus que me livre. Tá maluco, né? E os caras viram deputados. Ah, ele é deputado estadual. Deputado estadual. E aí ele acha que tá acima da lei. E acha que tá acima. E daí que...